Você já ouviu falar em beta-caroteno? A substância é essencial para a saúde. Nossa repórter Amanda Fernandes conversou com a nutricionista Carla Geane da Neonutri e traz agora um verdadeiro raio-x sobre o assunto. O Viver Bem foi a um supermercado em busca do beta-caroteno. Mas o que é isso? Será que alguém sabe? Não. Infelizmente nunca nem ouvi falar nesse nome. Procuramos a nutricionista Carla Geane, que explicou para o Viver Bem o que é beta-caroteno. O beta-caroteno é muito importante, porque ele é um precursor de vitamina A. E sendo assim ele vai se comportar como tal. Então ele é um antioxidante excelente, evitando o aparecimento de tumores, alguns tumores cancerígenos. Ele ajuda no ciclo visual também, evitando a cegueira noturna. Também ajuda na diminuição do ritmo de envelhecimento, que é um fator muito agressivo em relação ao aparecimento de determinadas doenças. Também como antioxidante ele vai preservar membranas, celulares, favorecendo assim todo o bem-estar do organismo. Agora que já sabemos o que é a substância, falta descobrir em quais alimentos encontramos. Eu acho que nós encontramos na tomate. Sim, no tomate há beta-caroteno. A substância também está presente em frutas e vegetais alaranjados, como cenoura, gerimum, batata doce, manga, mamão, pêssego e melão. O beta-caroteno ainda é encontrado na gema do ovo caipira. E tem mais opções. A substância está no espinafre, brócolis ou viagrião. Devido a cor das hortaliças escuras, geralmente não se associa à presença de beta-caroteno. Mas os vegetais verdes, folhosos e escuros são grandes fontes de beta-caroteno. Porque o pigmento verde camufla a presença desse pigmento. Mas ele existe e existe em quantidade ideal para a ingestão. Não pense você que comer as frutas e os vegetais que contêm beta-caroteno de qualquer jeito vai fazer o dar um upgrade na saúde. É preciso estar atento ao modo de preparo do alimento. Ser consumido tanto na forma cozida, principalmente cozida no vapor, na cuscuseira ou em panela específica. Pode ser também consumido na forma de crua. Mesa ralada, uma cenoura ralada, os folhosos mesmo, triturados. São formas de a gente estar inserindo beta-caroteno na nossa refeição de forma cotidiana.